Júlio César que já operou aqui uma grande defesa, o ex-goleiro do Corinthians. Vinícius, vem o Náutico, a batida no canto! Gol! Do Náutico! Vinícius com 13 minutos de jogo, abre o placar aqui pra alegria da torcida do Náutico na Arena Pernambuco. Foi de longe! O Vinícius recebeu e arriscou, bateu no canto baixo direito do goleiro Roberto. Aí todo momento de alegria também. E de novo pra você curtir por outro ângulo, o gol de pé esquerdo do Vinícius contra o gol da Ponte Preta diante do goleiro Roberto. Agora um para o Náutico, zero pra Ponte Preta, dificultando ainda mais a situação pra Ponte em termos de conquista de título. Volta a ocupar a quarta posição. Aqui é a Ponte, Jefferson, lançamento pro Rony. Ajeitou pro Renato Cajá, dominou, bateu pro gol! Gol da Ponte Preta! Renato Cajá, aos 16 minutos, um gol chorado da Ponte Preta. Empata o jogo aqui na Arena Pernambuco com o Renato Cajá. Sentindo que ainda dá pra conquistar o título da Série B. Rony ajeita! Renato Cajá domina e já bate. A bola passa pelo corpo do Júlio César por baixo. Ele toca na bola. E a bola cruza a linha do gol. A Ponte Preta faz um primeiro gol, empatando o jogo aqui diante do Náutico. Reveja aí como a bola passa a linha do gol por inteiro. E o William Alves se estica todo, tenta salvar, mas de fato a bola cruzou a linha do gol inteirinha.